Às 14 horas do dia 4 de setembro de 2023. Então vamos iniciar novamente. Às 14 horas do dia 4 de setembro de 2023. Havendo o coro regimental, em nome de Deus, declara aberta a audiência pública da Secretaria Municipal de Cultura para a prestação de contas, solicita o secretário de leitura dos expedientes. Boa tarde a todos. O Físico Segov 493, barra 2023. Ao senhor vereador e presidente Isael Mendonça, venha através deste, respeitosamente, encaminhar alterações do cronograma das prestações da conta da Secretaria Municipais que serem realizadas no plenário da Câmara Municipal. Secretaria Municipal de Cultura. Sem mais, presidente. Obrigado, secretário Anderson, da Academia. Em seguida, passa as palavras aos técnicos da Secretaria para as suas apresentações. Com a palavra, secretário Diniz, sinto-se à vontade, seja bem-vindo nesta casa. Diante de mãos, já tinha que te cumprimentar, te cumprimentando, cumprimento todos os membros da Secretaria de Cultura, sejam todos bem-vindos à Casa do Povo. Obrigado, eu quero cumprimentar a todos também e dizer que nós estamos com muita alegria de estarmos aqui para mostrar o que a cultura de Divinópolis está fazendo pelo município. Então, nós vamos fazer a prestação de contas do que fizemos durante o período de um ano, de agosto de 2022 até agora, setembro, até agosto de 2023. Uma das nossas missões que a gente sempre carrega é fazer. Faça o que você puder, o que você pode com o que você tem no lugar onde você está. E a gente sempre tenta fazer isso, fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. E com as nossas parcerias, com as pessoas que a gente está conseguindo ajuda, a gente está fazendo de Divinópolis uma cidade mais alegre, mais cultural, descentralizando também as nossas ações dentro do nosso município. A nossa equipe é formada pelo secretário, que sou eu, pelo secretário, o meu secretário, que é o Leonardo, gerente de ação cultural, que é o Marden, gerente de memória e patrimônio cultural, que é o Faber, que está de atestado, não pode comparecer hoje, a coordenadora da Biblioteca, Luciene, da coordenadora de Cultura Popular, Thais, coordenador do Teatro, Fernando, e coordenadora da Escola de Música, Maria Tereza. Os nossos espaços dentro da cultura que nós temos é o casarão, que está em reforma, nós temos a Estação Ferroviária Central, onde funciona a Secretaria de Cultura, o museu e o arquivo, nós temos a Praça Céus, o teatro, pode voltar aqui, volta, a Biblioteca Pública e a Escola de Música. A Secretaria Municipal de Cultura fica localizada na Praça Pedro X. Gontígio, número 21, aqui no centro. Nossas ações estratégicas. Nós temos como ações estratégicas planejamentos com reuniões internas para organização e melhor desempenho dos setores da cultura, visando alinhar e entrar em comunicação através dos relatórios. Os relatórios, eles são feitos dentro da Escola de Música, da Biblioteca, do teatro, eles levam para a gente, a gente dentro dos nossos setores, nós reunimos todos os meses para olhar o que está faltando, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, mais ações dentro do setor, se está suficiente para cada setor no que está fazendo. São reuniões, um feedback de cada setor comigo para a gente organizar de uma forma que saia da melhor maneira para o município. E também nós temos a execução do trabalho visando a aumentar a pontuação do ICMS, do patrimônio cultural que aumentou esse ano, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso também. Das ações estratégicas do ICMS cultural, nós tivemos 11,75 em 2012, 13,10... Oi? 2019. 11,75 em 2019, em 2020, 13,10, 2021, 14,1, e em 2022, 14,63. A participação assídua do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural nas ações referentes aos bens materiais e imateriais tombados do município está favorecendo muito para que aconteça esse aumento do ICMS cultural. Principalmente porque nós estamos cuidando tanto dos bens tombados como dos bens históricos do nosso município. E, com isso, esse cuidado que a gente está tendo agora com a reforma do Casarão, por exemplo, a nossa missão é cumprir que o ICMS cultural do ano que vem passe para, no mínimo, 18. Nós temos as relações de bens tombados imateriais, que é o toque da sirene das oficinas da rede ferroviária, e nós temos também o nosso reinado. De bens tombados materiais, nós temos a Maria Fumaça, Estação Central, Estação Amadeu Lacerda e Santo Antônio dos Campos. Agora eu vou passar para atrair a Thais, que é a nossa gerente administrativa. Boa tarde a todos. O administrativo, a gente fez algumas mudanças nele de outubro do ano passado até agora. Uma das coisas que a gente fez foi instaurar reuniões mensais com os líderes. Passa a bala, por favor. Com isso, a gente acabou tendo essa valorização dos servidores e alguns benefícios, que foram novas metas que a gente estipulou, crescimento dos setores. E aí a gente evitou algumas informações que a gente estava tendo, que acabavam sendo perdidas, falhas de comunicação. E aí a gente teve um crescimento nos setores, tanto com os coordenadores, quanto com os servidores. A gente faz um treinamento de equipe todo mês, toda primeira sexta do mês a gente faz uma reunião mensal com os líderes, coordenadores, gerentes da secretaria. E aí, nesses treinamentos, a gente busca trabalhar liderança, comunicação assertiva, feedbacks, elaboração de termos de referência, processos de compras, que era uma coisa que o administrativo da secretaria sempre teve muita dificuldade e sempre acabou tendo muita falha nisso. Então a gente acabou melhorando esse processo e hoje a gente tem aí uma efetividade muito maior. Com isso a gente teve algumas reduções aí, tempo de trabalho, a gente otimizou grande parte do trabalho, do processo de RH, que era feito às vezes manual, por papel, até que levava, trazia. Hoje a gente faz isso tudo online, tudo via drive, com os coordenadores. Então a gente otimizou o nosso tempo e com isso a gente teve uma qualidade melhor no administrativo da secretaria. Em 2020, nós tivemos a Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc foi uma grande lei na época da pandemia, porque ela trouxe benefícios para os artistas que no momento foram a classe mais prejudicada, porque não tinham como trabalhar. Depois disso, dessa Lei Aldir Blanc, que foi o lançamento da Plataforma Mais Brasil, a gente lançou esse ano e tivemos o saldo remanescente em 2021. esse lançamento da Plataforma Mais Brasil do relatório de gestão... Só um minutinho. do relatório de gestão dentro do prazo. Ou seja, nós temos que receber, nós temos que planejar a lei, as leis que chegam para nós, de incentivo à cultura, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, ela tem que... chega para o governo, o governo tem que mandar federal, do federal para o estadual, do estadual ela manda para nós. Para nós, a Lei Aldir Blanc já foi o contrário, ela já veio direto do federal. Então, nós tivemos que apenas organizar a situação para que ela pudesse entrar e fazer os editais para os artistas. A Lei Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo entrou nesse ano, só que como a ação emergencial. Porém, ela deixou de ser emergencial a partir do momento que não existe mais pandemia. Mas nós conseguimos, dentro de Diminópolis, quase 1 milhão e 600 que entrará, acreditamos em outubro, quase 1 milhão e 600 da Lei Aldir Blanc 2, que nós estamos esperando o aguardo da regulamentação federal, e da Lei Paulo Gustavo, ela já está toda pronta. É o plano de ação da Lei Paulo Gustavo, já está aprovado, o total aproximado de 1 milhão 973,937.060, mais 11 mil 828,76 solicitado como aditivo, que foi o rendimento que teve. totalizando 1 milhão 985,766,36 centavos. A Lei Paulo Gustavo, a aplicação dela será em 2023 e 2024, com a comissão de execução instituída através do decreto 15.507,2023, a consultoria de acompanhamento e prestação de contas já está contratada, o plano de ação aprovado e o saldo remanescente aprovado. Essa consultoria, ela vem da própria Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo, a Lei de Blanc, ela já é federal, ela é uma lei que já vem pronta. O município não tem como mudar nada dentro da lei. A única coisa que o município faz é a criação dos editais para os artistas. Nós já tivemos, dentre os itens da lei que exige, sejam feitas reuniões com os artistas, com a população, para que eles mesmos possam passar ideias de como criar esses editais. Nós já fizemos reuniões com os artistas da cidade para discussão da implementação da lei. No dia 3 do 5, foi o seminário sobre a Lei Paulo Gustavo. No dia 24 do 7, nós tivemos reunião pública sobre os editais. 21 do 8, reunião com o setor audiovisual. E 31 do 8, reunião final com o setor audiovisual. E na próxima segunda-feira, nós teremos com as demais áreas. O cronograma. Agosto, aditamento do saldo remanescente reunido com os artistas. Em setembro e outubro, lançamentos editais das demais áreas, lançamentos do edital audiovisual e as suas inscrições. Museu Histórico. Essa parte, gente, ela é do Faber, porém, ele está com o atestado médico, não pôde comparecer, eu peço desculpas por ele. E eu vou falar para vocês. O Museu Histórico funciona no imóvel mais antigo da cidade, que tem 186 anos. Esse imóvel já foi residência, sede de várias escolas. Já foi cinema, casa paroquial, comércio e até sala de reunião política, antes da existência da Câmara Municipal. Atualmente, o prédio se encontra em restauração. Uma das primeiras ações que nós fizemos, até foi aprovada aqui na Câmara por unanimidade, foi a aprovação do financiamento do BDMG. E agora nós estamos com o prédio lá, no casarão da Praça Dom Cristiano, sendo restaurado. Acervo público. Museu. Parte do acervo público está exposta na sede da Secretaria de Cultura, no setor arquivo público. A outra parte, que agora está bem menor, porque agora o esporte saiu da estação. Então, nós estamos com três salas de museu. Então, a maioria da parte dos nossos acervos são expostos já e visitados por alunos e o público em geral. Projeto Acervo Itinerante. Levamos parte do Acervo às Escolas para demonstração aos alunos, visando a educação patrimonial e pontuação no ICMS. O arquivo público está funcionando normalmente de 8 às 12 horas, de 13h30, 17h, na sede da Secretaria Municipal, para visitação das escolas públicas e comunidade geral, além das visitações e pesquisas realizadas pela população. Dentro disso tudo, gente, que a gente está fazendo com as escolas, nós temos parceiros que fornecem os ônibus, que vão em todos os bens tombados, em todos os bens históricos, e levam os meninos na estação, que nós temos hoje a estação de memórias, que fica na estação ferroviária, e nós temos a parte do museu e a parte do arquivo que são visitados por esses alunos. As ações do museu. Em agosto de 2022, tivemos a apresentação e aprovação do projeto de restauração do sobrado da Praça Dom Cristiano, pela Secretaria de Cultura, junto ao Conselho de Patrimônio Cultural. Em agosto também, nós realizamos a atualização do inventário do patrimônio cultural, junto ao programa do ICMS Cultural, exercício 2024. Atualização de 12 bens culturais. Setembro. Conclusão do audiovisual sobre o apito da sirene da rede ferroviária, numa parceria da Gerência de Memória e Patrimônio, e o produtor Douglas Kesen, processo fundamental para a proteção desse bem cultural e para as demandas do ICMS Cultural. Outubro, teve a aprovação, junto ao COMPAC, do IPAC, destacada acima pela realização da demanda do programa ICMS Cultural. A Prefeitura de Divinópolis, por intermédio da Gerência de Memória da Secretaria Municipal de Cultura, junto à Escola Estadual Miguel Couto, estão desenvolvendo o projeto Educação Patrimonial, Conceitos e Linguagens. Também tivemos a visita guiada aos bens culturais e palestras sobre patrimônio cultural com a Escola Miguel Couto, que essa visita está acontecendo até hoje e continua acontecendo com as demais escolas. Outubro também teve o lançamento do Arquivo Público Digital. Hoje, quem quiser participar, entrar no arquivo da biblioteca, dentro do site da Prefeitura, lá nós temos todo o nosso arquivo, tudo que a pessoa quiser pesquisar, nós temos ele de forma digital, não precisando de sair de casa também. Esse lançamento fornece acesso a todos os acervos, aos pesquisadores, estudantes e professores, aos cidadãos, que, em geral, com conteúdos digitais sobre a administração municipal, a história local, os personagens que construíram e constroem o progresso de Divinópolis. Em novembro, nós tivemos a entrega do busto restaurado do bispo Dom Cristiano, primeiro bispo de Diocese de Divinópolis. O busto foi vítima do vandalismo há 17 anos e estava até então no Arquivo Público. O Marquinho, que é nosso servidor público, fez o restauro. Nós levamos e fizemos até uma missa onde inauguramos o busto restaurado. Em dezembro, foi o lançamento do livro Entre Pontos, Cadernos de Educação Patrimonial. A obra é a primeira da série que abordará a ocupação do espaço urbano e rural de Divinópolis ao longo dos últimos séculos, bem como as marcas materiais e imateriais do processo de ocupação. Esse livro foi feito, gente, para que os alunos desenhassem, colorissem, conhecessem a história de todos os nossos bens históricos e tombados. Ações e museu. Em parceria com a Congadive, a Gerência de Memória e Patrimônio desenvolveu o dossiê de registro das festas de Santa Cruz e promoveu esse bem de patrimônio cultural de natureza imaterial em Divinópolis. O espaço Estação de Memórias, que é o que eu falei com vocês, que foi inaugurado. Ele foi inaugurado e é resultado do projeto desenvolvido em parceria com a VLI, a Agência de Iniciativas Cidadãs e a Secretaria Municipal de Cultura de Divinópolis. Na cidade, foi inaugurada em 19 de janeiro de 2023 e tivemos a visita de 30 diretores, essa semana passada, de várias cidades da VLI, para ter como nossa estação, como uma referência para as demais cidades. Em janeiro, a estação... Já passou essa? Ah, então passo de janeiro. Em janeiro, a estação de memórias é um espaço de exposição que conjuga objetos de história ferroviária com textos sobre a mesma história no município. De janeiro a agosto, recebeu, em média, 680 alunos, além de um total de 353 pessoas como visitantes individuais, registradas no caderno de presença. Em fevereiro, tivemos a abertura da exposição... Isso é com você. Tivemos a abertura da exposição Carnaval, tanto riso quanto a saudade, no espaço Flávia Mourão, no centro administrativo. Em maio de 2023, a realização das oficinas gratuitas de história em quadrinhos e preservação do patrimônio em escolas da cidade. As oficinas trabalham com o tema central Educação Patrimonial em Histórias em Quadrinhos. A primeira escola a receber a oficinas foi a Escola São Vicente. A introdução do caderno de Educação Patrimonial nas escolas com estudantes dos 5º e 6º anos, a Escola Municipal Maria Fonseca Pessanha vem desenvolvendo com a turma do 5º ano atividades interativas com os estudantes propostas no caderno. A abertura da exposição 1º de junho, celebrando o divino numa cidade de progresso, no centro administrativo. Em junho, tivemos a abertura da exposição Eles Também Fizeram a História, que conta com imagens dos ex-vices-prefeitos da cidade, feita no Arquivo Público Municipal. Também em junho, tivemos a visita guiada à estação de memórias do Grupo Oficina de Música da Escola Municipal Maestro Ivan Silva. Em junho, também, a Escola Municipal João Guantígio da Fonseca recebe os cadernos de Educação Patrimonial para inserção dentro das salas de aula. Em julho, à estação de memórias, a visita de Caio Andrade, historiador, pesquisador, Evaldo de Oliveira, professor historiador e consultor em patrimônio cultural à estação de memórias. Ambos buscam criar espaços de memória ferroviária em cidades da região. Em julho, a Serência de Memória e Patrimônio Cultural promoveu um novo encontro de representantes da memória ferroviária do município. Restauração das obras de arte. Essa parte aqui foi a mais interessante, gente. Esse primeiro quadro aqui foi quando nós chegamos na Secretaria de Cultura e encontramos ela. Hoje, elas já estão expostas, restauradas, em perfeita situação. Então, para nós, que trabalhamos com obras de arte, para nós é muito gratificante. Hoje, nós temos, vamos até inaugurar esse espaço, onde nós lançaremos só os quadros, as obras de arte que foram feitas por artistas também de Divinópolis. Em agosto, teve início das obras de restauração do Sobrado da Praça Dom Cristiano, antiga sede do Museu Histórico de Divinópolis. As obras contam com recursos advindos da BDMG, e um prazo de 240 meses para a conclusão. Visita da diretoria da VLI, que foi o que eu já falei para vocês, foram quase 30 presidentes e diretores da VLI que vieram pegar referência e levar para os outros municípios o projeto. Cultura popular, a Thais. Cultura popular. Nós temos festas de cruz, que acontece de abril a início de maio, a Missa Conga, que acontece sempre no terceiro domingo de maio, e o reinado, que as festas vão de maio a outubro. A cultura popular. Ela pode ser definida como qualquer manifestação, dança, música, festa, literatura, flor, cor, arte, em que o povo produz e participa de formativo. É um patrimônio material tombado pela Lei 7.386, de 2011, que foi renovada em 2021. No município, atualmente, acontecem 17 festas de reinado e 5 festas de cruz. Ficou faltando informação ali. As festas de cruz, elas são sempre realizadas entre o último final de semana de abril até o segundo final de semana de maio. Nós temos na Irmandade do São Luís e Itaí, no bairro Nova Fortaleza, no Alto São João de Deus, em Branquinhos, na comunidade Buritis, no bairro Interlagos e Dona Quita, no bairro Alto São Vicente, na comunidade dos Costas, no bairro Vila Romana, que é onde se encerram as festas, que se encerram geralmente no final de abril para início de maio. Vou passar. É, festas de cruz, 3 de maio. A Missa Conga. A nossa primeira missa foi celebrada em 1977 pelo Frei Leonardo, que é quem continua até hoje, celebrando. Ela é regulamentada pela Lei 8.312, de 2017, que acontece sempre no terceiro domingo de maio. Esse ano, a missa foi realizada dia 21 de maio. Algumas imagens da festa, da missa. Desde o ano passado, a gente colocou a procissão. Ela sai lá da Capela do Rosário, na Praça do Mercado, e vai até o Santuário de Santo Antônio. Isso não acontecia antes. A gente sentou em conjunto com a Conga de Ive, junto com as Irmandades, e eles gostaram bem dessa proposta. E é uma forma que a gente tem de estar levando essa manifestação para a população, para as pessoas estarem acompanhando e vendo. Esse ano, através de uma emenda positiva, nós tivemos em parceria com a Conga de Ive, a gente viabilizou um almoço para os reinadeiros, que eles ficaram super satisfeitos, porque é o momento que eles têm também de estarem se encontrando, confraternizando e celebrando. e logo no final a gente teve o café. A gente tem a missa e no final o café é oferecido via Secretaria Municipal de Cultura para todos os reinadeiros. O café é o café de São Benedito, que é uma cultura que eles têm no reinado, de estar ofertando, de estar oferecendo e de estar agradecendo ao São Benedito essa tradição que eles têm. Dia do Reinadeiro. Ele é comemorado em 15 de agosto e foi regulamentado através da Lei 8.302, de 2017, que estabelece o Dia Municipal do Reinado de Nossa Senhora do Rosário de São Benedito, além do calendário de comemorações das festividades do reinado. Esse ano a gente comemorou o Dia do Reinadeiro em dois momentos. Um foi através da abertura da exposição, na rua, no altar, Deixem o Reinado Passar. O objetivo da exposição foi tentar trazer essa trajetória e a resistência que a gente carrega aí desde quando o reinado passou a existir, que era essa barreira que eles enfrentam hoje, de não conseguirem entrar nas igrejas, de terem, às vezes, até a população mesmo, barrando eles de poderem comemorar e de poderem celebrar a sua cultura. E a gente teve a solenidade da medalha Freire Leonardo, que ela foi criada em 2019 pelo ex-secretário de Cultura, Gustavo Mendes, e ela tem como objetivo homenagear os reinadeiros que comemoram o seu dia no 15 de agosto. Ela é realizada a cada dois anos e a entrega esse ano foi feita no dia 21 de agosto. Esse ano foi homenageado a pessoa mais velha de cada irmandade, através da sua história, da sua trajetória no reinado, o que ela construiu, o que ela foi feita. E aí a gente tem algumas imagens. A secretária, ela apoia o reinado através de várias situações. Uma delas é a emissão de alvará, registro patrimonial das festas, o controle de tráfego através da CETRANS, e além do acompanhamento das festas que são feitas pelos servidores. A gente vai em todas as festividades, tanto festas de cruz, quanto a missa conca, quanto todas as 17 festas de reinados, a gente se faz presente acompanhando. Os reinados que a gente teve já esse ano, no bairro Campina Verde, na comunidade Branquinhos, lembrando que as festas de reinado, elas são estabelecidas por calendário fixo. Então, as festas acontecem sempre naquele final de semana. No bairro Tietê, na comunidade Amadeu Lacerda, no Porto Velho, no bairro Vale do Sol, no bairro Espírito Santo, e esse final de semana que acabou ontem, no bairro Vila Romana. Nós ainda temos algumas festas pela frente. Nós temos ainda no Cacoco de Cima e no bairro Alto São Vicente, que é esse próximo final de semana. No bairro São Joseque, dia 16 e 17 de setembro. Passa a bala, por favor. No bairro Nova Fortaleza, dia 29 e 30 de setembro, e 1º de outubro. No bairro Dona Quita Interlagos, que é do dia 12 ao dia 15 de outubro, e onde finaliza na Praça do Mercado, de 20 a 22 de outubro. Controle de transporte. A secretária, e ela apoia a realização dos reinados, e aí, através do transporte que leva as guardas para as festas. É realizado um controle de quilometragem e um acompanhamento visando a melhor utilização do dinheiro público. Esse é o controle das festas que a gente teve até agora. Pode passar a bala lá. O total de KM que foi fechado até o dia 25 de junho, com o total que foi pago. O total de KM de R$ 1.668,00, com o total pago de R$ 20.516,40. E esse aí é só um total de levantamento que a gente teve das festas até o dia 31 de agosto. Pode passar a bala. Que deu um total de R$ 3.763,00. Juntando todas as 23 festas que foram realizadas até o dia 31 de agosto, contando levantamento de bandeira, festa de cruz, missa conga, nós tivemos um total de R$ 5.436,00 KM, com o total pago até o dia 25 de junho de R$ 20.516,40. Esse controle foi uma otimização também que a gente teve na prática da cultura popular, que também não era feito de forma tão efetiva, que a gente pôde acompanhar melhor e ter um... Volta um slide, Val, não faça. Esse aí? Ali é o total de quilometragem até o dia 31 de agosto, e esse total paga até o dia 25. Lembrando que a gente fecha isso a cada dois meses, é fechado essa quilometragem. E aí essa boa prática que a gente colocou no controle de transporte, para evitar atraso nas festas, ausência do controle, ausência de estimativos de gastos e desorganização no agendamento, que era uma dificuldade que acontecia muito no reinado. As guardas ficavam para trás, questão de horário, acabava atrasando as festas, então a gente fez esse termo. Hoje é tudo registrado, tudo arquivado na secretaria, tanto digitalmente quanto na parte física. E com essa regularização do transporte, a gente teve um melhor comprometimento com os horários, a gente aumentou o controle do transporte, responsabilizando por qualquer desvio, e documentando o itinerário de transporte. Então, hoje a gente tem na secretaria como computar onde os ônibus vão, a quantidade que gasta, quem que buscou, quem que não buscou. Então, a gente acaba otimizando esse dinheiro público. A Praça Tisil Lopes. A praça foi inaugurada agora em agosto, que é um lugar onde os reinadeiros se reúnem para poder fazer tanto o levantamento da bandeira quanto a festa de cruz. A praça foi reformada através de uma emenda também que veio, e hoje se tornou um lugar para eles de oração, onde eles vão realizar a festa com mais dignidade. Um espaço que ficou extremamente bonito, com a cruz, tem todo um significado. E a secretaria abriu um chamamento para implantar uma decoração temática em formato de mosaico. O mosaico vem com desenhos do reinado, onde vai retratar um pouco do que acontece lá na praça. Gente, agora nós vamos ouvir a Luciene, que é a coordenadora da Biblioteca Pública. Boa tarde a todos. A Biblioteca Pública foi criada em 1957. São 166 anos de serviço prestado à comunidade. Por ela passaram vários profissionais, que hoje a gente tem atuando na nossa cidade. E ela proporciona à população conhecimento, informação, lazer e cultura. A Taliba Laga é uma das cinco maiores bibliotecas públicas do Estado de Minas Gerais. Ela conta hoje com um acervo de mais de 100 mil livros, sendo 80 mil títulos. E desses 80 mil, 20 mil são da Sessão Infanto e Juvenil, onde a gente tem dado mais destaque para a formação de acervo, para incentivar o hábito da leitura. Nesse ano de 2023, a biblioteca passou a integrar um programa da Secult, que é o Minas Literária, e um dos eixos é a rede de bibliotecas integras gerais. São 14 bibliotecas que se destacam no Estado, pelo serviço prestado, até pela localização também, e que a gente vai servir de apoio para as outras bibliotecas da região. Pode passar, Márden. Foram feitos, nesse ano, de agosto até julho, que a gente fez a nossa análise nesse período, foram quase mais de 14 mil empréstimos. A gente, desde a pandemia, começou a emprestar quatro livros pelo período de 30 dias, facilitou para as pessoas, quem termina de ler nesse prazo, pode voltar e pegar mais quatro, e por aí vai. Nós temos ações que são mensais e semanais, a gente tem a oficina de xadrez, que depois da pandemia também foi retomada com força, palestras, lançamentos de livros, vários eventos que são ligados à cultura e hoje, inclusive, à saúde também, que a gente, num espaço novo, nós somos vizinhos do centro de saúde, então, a gente abre espaço para ações voltadas para o público, que seja da saúde. Mais de 20 mil usuários cadastrados desde 2009, quando foi informatizado, mais de 1.400 pessoas que pegam o livro com frequência, a gente recebe doações diariamente, essas doações de livros, elas são analisadas, o que a biblioteca não tem, entra para o acervo, aquilo que está excedendo. A gente tem vários projetos que a gente fomenta a leitura fora do espaço da biblioteca, que é o projeto Livro Leve Solto, a pessoa escolhe um livro e leva para casa. A gente doa para Floramar, para comunidades terapêuticas, bibliotecas comunitárias aqui da cidade. Temos parcerias com diversas entidades privadas, públicas, que fomentam a cultura e a educação na cidade, dentre universidades, entidades culturais e por aí vai. Pode passar, Marley. No ICMS Cultural, a biblioteca tem que fazer a declaração de acervo cultural, e pelo segundo ano a gente pontua, é uma pontuação pequena, mas que colabora para o município, e mostra que as nossas práticas estão dentro do que é exigido pelo Estado e pelo IEFA. Em agosto, nós tivemos várias atividades. A gente realiza a Noite da Poesia mensalmente. Tem a semana, destacando, a gente pode colocar a Semana da Logosofia, que a Fundação é parceira nossa e faz ações durante uma semana inteira na biblioteca e depois doa livros para serem incorporados ao nosso acervo. Nessas ações, nós temos a participação de grupos da Escola de Música, que são nossos parceiros na maioria dos eventos que acontecem. Pode passar, por favor. Esse foi o sábado na biblioteca, que a gente começou a abrir a biblioteca desde que foi para o Espaço Novo, em abril do ano passado. No segundo sábado de cada mês, a gente abre a comunidade para atender a população da zona rural e também quem não tem tempo de ir à biblioteca no sábado. Foi um trabalho que a gente começou achando que não ia render e já está aí e, na verdade, pegou, a população tem agradado. Pode passar. Lançamentos de livros. Pode, Marder. Em setembro, a gente começou umas atividades de atendimento de hora do conto, leitura e atividades lúdicas para os internos dos nossos abrigos de idosos. Então, a gente começou no Lar dos Idosos e foi na Vila Vicentina também. Pode passar, por favor. Exposições que são feitas no nosso espaço lá. Mensalmente, a gente recebe artistas que nos procuram para expor o seu trabalho, seja ele de pintura, sobre tela, desenho, escultura, qualquer coisa que seja ligada à arte, a gente abre um espaço simples que a gente tem, que são painéis para serem expostos aos trabalhos dos nossos artistas. No sábado também, a gente tem, durante a semana, na terça e quinta, a gente tem oficina de iniciação ao xadrez, as mesas ficam à disposição dos jogadores e no sábado também a gente costuma ensinar. A conversa que... Volta só um minuto. Ali a gente tem o médico Juliano Gonçalves, que é do posto de saúde, que vai falar para as pessoas sobre o SUS. A noite da poesia, conversa literária sobre o livro Capitã Jarek, que foi uma ação nossa para trazer os alunos do nono ano que fariam a prova no Cefete. Foi um trabalho muito bacana. Torneio de xadrez, a gente já tem feito vários na biblioteca, com esse incremento da oficina e muita gente interessada. Esse foi o primeiro torneio que a gente fez em setembro, mas já fizemos outros. Nós recebemos a visita orientada, essa era a semana do idoso, nós recebemos a visita dos internos do lar dos idosos, eles adoraram o espaço da biblioteca, conhecer... Inclusive, a gente doou o livro para as duas entidades também. Aí nós fizemos a ação lá na Vila Vicentina. Na Semana da Criança, a gente teve uma programação também com contação de história. Brinquedos disponibilizados para as crianças, oficina de brinquedo de papel, lançamento de livro, a exposição literária itinerante. Hoje tem festa no meio do caminho, que aí a gente já estava começando a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Essa ação integrava essa semana. A Noite da Poesia Especial foi a abertura até da primeira Primavera Poética de Divinópolis, promovida pelo Grupo Artiferia, em conjunto com a biblioteca e outras entidades, com a participação da Oficina de Música da Escola Maestra Ivan Silva. Essa também foi uma ação que a gente fez. Se eu fosse um livro, meu nome seria, a pessoa colocaria ali uma sugestão de livro que se identificaria com ela. Quantos livros tinha na caixa também um projeto, e teve também um empréstimo de livro secreto. Você pegaria o livro embalado, sem saber qual era o tema e o autor. Outubro também, Ações da Semana das Crianças na Escola Terra Azul. A abertura da exposição Esfera do Ser, exposição do documentário Projeto Estação de Memórias, Noite da Poesia novamente. Pode passar. O sábado na biblioteca, que tem público que já fica à espera da abertura para pegar livro, para frequentar o espaço. Também outro sábado na biblioteca, onde a gente teve a dança circular. Foi um sábado muito... de muitas boas energias e com muita gente dentro da biblioteca. Em novembro, nós tivemos um projeto de revitalização do mobiliário e equipamentos da biblioteca, aprovado no Tribunal de Justiça, da vara de execuções penais. Mais um torneio de xadrez. Pode passar, Nardê. Contação de História. Pode passar. Noite da Poesia. Vocês podem ver que a gente já tem eventos que estão consolidados na ação da biblioteca. Com o estrago da chuva de janeiro, a gente precisou retirar o material da biblioteca Senira Manata. As quinzenas de férias, a gente preparou quatro oficinas lúdicas e de artes, que teve um público bom. Contação de História também. E aí a gente começou a participar, integrar o projeto Prefeitura na Comunidade, uma ação que a gente já fazia de ir para os bairros. e depois a gente somou a ação da Prefeitura, que percorreu vários bairros da cidade com equipamentos da Prefeitura, sejam eles da cultura ou da saúde e educação. Pode passar. Em fevereiro foi a última semana, o último mês que a gente foi atender aos idosos, que ficou difícil para a gente, nas ações da biblioteca, manter essa ação. Fora. Pode passar. Por favor. Sempre os sábados na biblioteca, trazendo uma grande quantidade de pessoas para o espaço. Pode passar, por favor. Esse é um dos eventos fora da Prefeitura na Comunidade, Quinta das Palmeiras. Nesse momento, a gente percebe que as pessoas que não têm acesso à leitura com facilidade, vibram quando elas veem um livro que ela pode escolher e levar para casa, não precisa devolver. Torneio Feminino de Xadrez, Exposição à Arte Transforma. Pode passar, por favor. Sábado na biblioteca, Noite da Poesia, Mostra de Alunos de Violino, de duas professoras aqui da cidade. A gente tem aberto a biblioteca para a comunidade, para que ela se sinta parte da biblioteca, que ela seja espaço da comunidade também. É tudo a cultura. Leitura em toda parte. Na comunidade, no bairro Nações. A exposição literária, Panorama Seletivo da Poesia Divinopolitana, com 18 poemas de autores divinopolitanos. Essa exposição fez parte da Semana Estadual de Incentivo à Literatura, cujo tema era a poesia mineira. Era uma valorização da poesia local. O sábado na biblioteca, com contação de história, pela professora e contadora Patrícia Oliveira, também escritora. Pode passar. Na porta da biblioteca, a gente fez um painel interativo, que era a luz, poesia, luz da alma, onde as pessoas poderiam ler um poema e ir gostando de retirar uma cópia. Dentro da biblioteca, no infantil, a gente fez pé de poesia, que eram poemas para crianças, de autores locais, em que também eles poderiam retirar uma cópia. Aí nós tivemos a Noite da Poesia Especial, com a Arte Feria, a musicalização infantil da escola Maestro Ivan Silva, uma noite muito agradável, onde até os meninos, os cantores, declamaram poemas de autoria própria. Pode passar, por favor. Pode passar. Leitura em toda parte na Praça Céus. Pode passar. No mês de abril, nós recebemos 288 crianças de escolas públicas e particulares que fazem a visita orientada, conhecem o espaço da biblioteca e depois têm uma contação de história. Essa exposição foi em homenagem ao aniversário da cidade, desenhos da paisagem urbana de Divinópolis. Pode passar. O Torneio do Xadrez do Trabalhador. Sábado na biblioteca. Noite da Poesia. Pode passar. Dia 18 de maio foi quando nós realmente passamos a integrar a rede de bibliotecas, integra-gerais. Participação no Cultura nos Bairros, que nós começamos a acompanhar. Pode passar. Leitura em toda parte, integrando as ações da comunidade, prefeitura na comunidade. Em maio, 406 crianças visitaram a escola, a biblioteca. Junho, também, exposição novamente sobre Divinópolis. Pode passar. A inauguração da... A gente esteve na inauguração da escola do bairro Copacabana. Copacabana. Mais um Cultura na Comunidade. Pode passar. Noite da Poesia com o Coletivo Musa. Mais uma Cultura na Comunidade. Essa é em Ermida. Mesmo com frio, as pessoas foram lá apreciar a música e retirar livros. Torneio de xadrez, mais uma vez. Exposição mensal que a gente promove. Julho, a gente acolheu as comemorações dos 50 anos do AA em Divinópolis, porque é uma ação que a gente acha importante. Então, foram vídeos e documentários alusivos à dependência do álcool. A gente inaugurou também, em julho, o espaço digital, que são só quatro máquinas, por enquanto, destinadas à população para uso da internet. e nós temos a internet e o Wi-Fi já disponível desde 2019. 2.209 crianças foram na biblioteca em julho. Então, no geral, nós fizemos três exposições com mais de mil pessoas, que assinaram os livros. Oficina de Iniciação ao Xadrez, duas vezes por semana, comédia de dez pessoas por encontro. Hora do Conto aos sábados e férias escolares, dez momentos com o público aproximado de 400 pessoas. Palestras de temas variados, realizadas por parceiros, foram 18, com o público de mais de 600 pessoas. Isso que assina livro, não é, gente? Pode passar, por favor. Palé, noite da poesia, nove eventos com o público de mais de 300 pessoas. Oficinas Lúdicas de Artes, foram quatro com 40 participantes, então, dez mais ou menos em cada oficina. E lançamento de livro, foram três com o público estimado de mais de 100 pessoas. As visitas orientadas e Hora do Conto foram 36, com mais de 1.700 pessoas na biblioteca. Leitura em toda parte foram 13 bairros e o Lar dos Idosos e Vila Vicentina, 11 ações. Lembrando que a gente tem, em média, 100 pessoas que passam pela biblioteca por dia, para estudo, para retirada de livro e por aí vai. Obrigada. Agora, com o Fernando, vai falar a respeito do Teatro Zina Gravatá. Boa tarde a todos. O Teatro Gravatá fica situado na vereda Valdemar Rauch, sem número, no bairro Santa Clara. Em 2023, começamos com a grande vitória, a renovação do AVCB do Teatro, que Deus, do começo da nossa gestão, lutamos por essa conquista. O AVCB está validado até 2028, dando uma tranquilidade para a gente trabalhar. Vou começar com os eventos. Como são muitos, para não ficar muito extensos, eu vou citar alguns, poucos, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Em agosto, tivemos a apresentação de corais, stand-up do Ceará, apresentação de teatro, a peça de vintablado. A apresentação do pianista Bruno Harabovics. Pode ir, balão. Mais uma. A gravação do Texas, que é apoio da secretaria. A apresentação do balé Vanessa Andrade, demais balés. Homenagens aos servidores aposentados da Semed, que é um evento importante. Começamos também em agosto, toda terça, gravatar, que é um evento que é tradicional do teatro, eles fazem sempre no primeiro semestre, segundo semestre. Devido à pandemia, tinha parado, mas agora voltaram. Mais uma apresentação da Rose Balé. Pode ir, balão. Isso, mais um stand-up, o Victor Sarro, palestra de várias escolas da cidade, inclusive essa do Roberto. O Nanau, o Juvenal Bernardo, que é o pequeno príncipe, que atuou em várias datas no teatro, fazendo apresentações para a escola. Continua com as apresentações. Tivemos a apresentação de filmes para as escolas, também para empresas. Tivemos mais stand-up, que é o cargo-chefe agora. Todas as pessoas estão investindo muito em stand-up, devido ao público. Tivemos também o Vamos Pular, que foi muito... O Complexo de Gravata, a escola de música, foi muito usado esse ano, para corridas, essas coisas todas. A ONG Céu Azul, que foi um evento de parceria com a Secretaria de Cultura, com as crianças. Maia Menezes, que fizeram o festival em novembro. Em novembro, tivemos muita apresentação de escola e festival. O teatro, a agenda é muito extensa. Pode ir, balão. Mais uma apresentação. Festival de dança, novembro. A maioria, escolas, dança. Dezembro já começamos, os festivais de todos. Tivemos o... Volta o balão, por favor. Tivemos o Acender das Luzes, no dia 15 de dezembro, as luzes do Complexo todo. Tivemos vários shows, três shows. finalizando em dezembro com os festivais. Janeiro já começa com os stand-up do Paulo, que é da cidade, artista local, pessoal do Tomate Cru. Tivemos a caminhada, corrida com caminhada, que foi um evento muito importante. em março, começamos a campanha de popularização do teatro, que esse ano foi um quilo de alimento não perecível. Foi um sucesso muito grande a campanha também. É gratuito à população. Tivemos em março também o Troféu Orfeu, que é tradicional de fazer no teatro, finalizando com o desfile. Em março, no mês da Mulher também, tivemos uma semana de eventos proporcionados pela Secretaria Municipal de Cultura, que usou muito o Complexo. Tivemos em abril um importante documentário apresentado pela Escola Municipal João Gontijo, esse documentário T.R. Arminas, um documentário muito importante para a nossa cidade de Balão. Mais peças teatrais. Tivemos a Minha Cidade Lê, o Troféu Lindor Fagundes, em abril. Apresentação do Grupo Balde Teatro. Tivemos a Semana do Trânsito, um evento lá pela CETRANS, do teatro. Complexo, mais uma vez, usado para o CECRIAR. Pode ir, Balão. Tivemos a... a corrida de bicicleta, caminhada também, usando o teatro, o complexo. Pode ir, Balão. Mais uma espécie teatral. Isso. O Raul também do teatro, usado para apresentações. Exibição do coral da Escola de Música. Isso. Mais stand-up de Lisboa. Corais, comédia. Pode ir. E finalizamos, Júlia, com o primeiro prêmio com o PIR, da Mulher Negra, no dia 28. E, no último dia, o complexo da Corrida Solidária, que foi uma corrida também que utilizou o nosso espaço complexo e muito bacana. No ano de 2022, nos meses de agosto a dezembro, e no ano de 2023, nos meses de janeiro a julho, tivemos um total de 197 eventos, sendo 85 eventos de parcerias, eventos com isenção de aluguel e não cobrança de ingresso. E 112 eventos para a PCE, alugueles pagos, com estimativa de 55.500 pessoas, para mais ou para menos, porque, como a gente não tem a roleta, às vezes a gente não computa que tem peças teatrais, que apresentam três vezes o dia, com casa cheia, e a gente faz uma estimativa. Os eventos de parceria, tivemos vários quilos de alimentos arrecadados durante esse ano, com várias instituições beneficiadas. No mês de maio, tivemos uma arrecadação maior, devido à primeira campanha de popularização. muitas instituições foram beneficiadas com os alimentos, que a gente ou as produções doaram ou deixaram para o teatro mesmo entregar. Teatro tem manutenção mensal, feita pelos próprios funcionários, manutenção nas cadeiras, de balão, nos camarins, reunião mensal com a equipe, a limpeza externa. contagem de todo patrimônio, manutenção cênica, fechamento de folhas, transporte, reunião mensal com a nossa secretária, equipe de secretaria de cultura. Você pode ir para o balão? Pode ir mais um? E, finalizando, vou passar a palavra para o Diniz. Muito obrigado. Então, agora, na coordenadora da Escola de Música, Maria Tereza. Boa tarde. Meu nome é Maria Tereza Mimoso, coordenadora da Escola Municipal de Música. A escola, que foi criada em 1949, mas teve seu funcionamento efetivo em 1985, e foi regulamentada por lei em 1987, e funciona desde 1991 na sede própria do Complexo Cultural Usina Gravatar. Nesse último ano, nós tivemos diversas atividades, dentre elas, o início dos ensaios abertos da banda municipal, Teodosino Campos, e a efetivação também da realização da Noite da Música, que é um evento mensal, onde fazemos um palco livre para os alunos, da oportunidade, primeiro palco para os alunos da escola. Na oportunidade, nós já recebemos alguns vereadores aqui da casa, e sempre casa cheia, e é sempre nesse evento que nós falamos que daí sai muito músico, que a cidade tem nos grandes grupos, nas grandes bandas, saem dessa primeira vez na escola de música, que é uma escola de ensino básico. Nós fazemos os primeiros passos das pessoas no estudo musical. Pode passar, por favor. Nós tivemos, no ano passado, reforma do espaço da escola. A gente teve a pintura interna, externa, e restauração da parte do pátio, a academia ao ar livre, por parte de uma empresa, através do Adote um Bem Público. Pode passar, por favor. Nós fizemos, no gramado, no pátio da escola, em outubro do ano passado, o plantio de 22 mudas de IPs. Dessas, algumas, infelizmente, não vingaram, mas nós temos lá 17 árvores que estão, daqui a pouco, florindo para a gente. Nós abrimos, em novembro, dentro das comemorações da Semana da Música, uma exposição no Saguão, da prefeitura, Espaço Flávia Mourão, onde nós pudemos retratar um pouco dos músicos da cidade. E em cada um deles estava retratado algum aluno que fez parte da Escola Municipal de Música. Nós realizamos, no dia 21, no Teatro Municipal, um recital onde os grupos, os principais grupos da Escola de Música participaram. O Grupo Oficina de Música, aí a gente vê na foto a orquestra de violões, dos alunos de violão, o Coral da Musicalização Infantil, o Coral Municipal de Divinópolis e a Banda Municipal Teodosino Campos. No dia 22, também no Teatro Municipal, nós tivemos o evento Rock in Concert, onde 65 músicos fizeram um repertório de 12 músicas instrumentais, somente do rock internacional e nacional. Aí mais uma edição da Noite da Música com o grupo de violões da escola. Durante o mês de dezembro, nós realizamos concertos itinerantes com o Coral Municipal em algumas igrejas e templos do município, levando um pouco de cânticos natalinos tradicionais ao final de celebrações e cultos. Tem um destaque, o nosso bloco, o Bloco do Divino, que participou pela segunda vez do pré-carnaval de Divinópolis. E, encerrando dezembro, na verdade, é de 2022. A edição do ensaio aberto da banda Teodosino Campos, nós fomos para o saguão da rodoviária. E fomos muito bem recebidos. Nós faríamos do lado de fora, mas acabamos indo para dentro, foi uma grande surpresa. Público bem receptivo. Voltando já para 2023, continuidade das Noites da Música, na Escola de Música e com o Coral Municipal. Participação dos grupos da escola em diversos eventos. Nós exemplificamos com as crianças da flauta doce, da musicalização infantil, na Noite da Poesia, na Biblioteca Talibalago. Mais uma Noite da Música e com os alunos de violino, no que, se Deus quiser, faremos como uma orquestra municipal, efetiva, se Deus quiser, em breve. E aí, a conquista, enquanto o teatro conseguiu, nessa mesma data, a renovação de seu AVCB, a Escola Municipal de Música, pela primeira vez em sua história, teve a emissão do AVCB, que é uma vitória para a instituição e uma segurança muito grande para quem lá estuda, trabalha. Mais uma edição da Noite da Música e nós vemos alunos de flauta. No dia 31 de maio, nós tivemos a inauguração da escultura que nós ganhamos do projeto Artinhaça, da Gerdau, do senhor Giovanni Fantauzzi, que foi doada essa peça para o município de Divinópolis, e fica bem na porta da nossa escola. A oficina de Música que visitou é a Estação de Memórias. Nós tivemos outros eventos também, Noite da Música. Em julho, nós tivemos a parceria com a Universidade Federal de São João del Rey dentro das oficinas do Inverno Cultural deste ano. Aqui, a banda participou, junto com a banda de Cajuru, dentro da entrega do Prêmio Orfeu lá no Teatro Municipal. No mês de março, várias atividades aconteceram, onde nós tocamos alguns grupos e pessoas da escola em eventos pelo município, levando um pouco de música também nos eventos voltados para as mulheres. Então, a escola em números, aqui nós temos um resumo, porque é uma instituição de ensino. Então, todos os dias nós temos atividades. Se a gente for colocar aqui, a gente fica aqui o resto do dia. Então, a gente fez um cálculo que nós tivemos nesse período 39 ensaios do Coral Municipal, sendo 11 apresentações, 42 ensaios da Orquestra de Violões, sendo 6 apresentações, 56 ensaios da Banda Municipal Teodosino Campos, com 18 apresentações em eventos da comunidade sem fins lucrativos. Próximo. Oito ensaios do Bloco do Divino, com 3 apresentações, 61 ensaios do Grupo Oficina de Música, com 16 apresentações desse grupo. Então, nesse período, também tivemos 231 novas matrículas, via os editais publicados em agosto, fevereiro e agosto desse ano, 2.843 aulas teóricas, que elas são semanais, 11.842 aulas práticas de instrumento ou canto, e 5.460 pessoas, como o público estimado nos eventos próprios da escola. Tirando desse número, aqueles que a escola participa como convidado. Essa escola de música, agradeço. Gente, nós tivemos, então, como vocês viram aqui, uma grande presença da cultura de Divinópolis durante agosto de 2022 e 2023. Dentro da escola de música, dentro do teatro, dentro da biblioteca, da secretaria mesmo, nós conseguimos atingir um número maravilhoso de pessoas, e a obrigação da Secretaria de Cultura é fomentar a cultura, e isso nós conseguimos fazer durante esse período. tanto nos bairros quanto no centro, que nós sempre fizemos. E, dentro dos projetos concluídos, nós tivemos a reformulação do mapa cultural, visando o cadastro dos artistas para as leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, o arquivo público digital, reforma dos dois palcos, que, geralmente, as pessoas pedem muito para eventos pequenos, de igreja, eventos de festas juninas das escolas, eventos de bairros. Então, nós conseguimos reformar os dois palcos que estavam bem estragados. Compras de instrumentos, barracas e de som através de emendas impositivas, construção do posto policial da Praça Céus, compras de arquivo e biblioteca pelo convênio do TJMG, e nós compramos diversos livros também, tanto pelo TJ como por emendas impositivas. Tivemos também plantação de árvores na Praça Céus. Esse é o projeto de ensinamento. Não precisa? Projeto de ensinamento. Agora, o gerente de memórias e de eventos, o Mardem, vai falar a respeito dos eventos que foram realizados dentro de Divinópolis. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Sou Mardem, sou gerente de ação cultural dentro da Secretaria de Eventos. Vou pontuar alguns eventos que fizemos em parceria, e eu vou dar ênfase mais nos eventos que nós executamos via Secretaria de Cultura. Falamos de julho a agosto, de julho de 2022 a agosto desse ano. Em julho do ano passado, tivemos o Cidade Conecta, que foi um evento em parceria com o Festival Conecta, onde teve um festival de bandas, aconteceu no Teatro Gravatá, no final da Pitangui, e na Praça do Santuário. Tivemos alguns eventos em parcerias, entre eles, alguns eventos cristãos. Tivemos também Festa Junina, o Inverno Cultural, que seria, que se transformou no Divino Inverno, a gente vai falar um pouco mais para frente. Tivemos também o Dia Internacional da Mulher Negra, Latirica Nibenha, que foi um evento em parceria com o Cumpir. Tivemos Feiras do Livros também. Tivemos alguns outros eventos em parcerias, nas praças, em espaços públicos. Tivemos o Grupo de Dança Extase, que foi um evento bem legal na Praça do Santuário, com alguns grupos de dança. Tivemos o Cine Tardezinha, que aconteceu lá no Parque da Ilha, o Dia Internacional da Mulher Negra, Latina e Canibem, esse falei no slide passado. Esses foram os eventos em parcerias. Esses são os eventos que nós executamos via secretaria, que foi a Semana da Criança, que aconteceu em vários pontos das cidades. Tivemos a abertura da festividade do Natal Iluminado, que aconteceu na Praça do Santuário, com a presença do Papai Noel, com o Acender das Luzes. Tivemos também o Natal Iluminado, que aconteceu no Teatro Gravatá, com ativação de luzes no Teatro Gravatá. Os eventos de 2023, nós, em parceria com o pessoal do Prato da Casa, tem as feirinhas gastronômicas. Tivemos também o encerramento do projeto Marca Passo, que é um evento com toda a maioria das escolas de dança e ritmo. Tivemos também a primeira edição do Pré-Carnaval do Divino, que aconteceu esse ano, na Avenida Paraná, onde foi um evento que foi o maior desafio para a nossa gestão até então, se tratando de eventos, que tivemos um público estimado de 80 mil pessoas, onde não tivemos nenhum contratempo com a polícia, alguma ocorrência, foi tudo 100%. Tivemos 14 entradas e saídas, onde eram revistadas todas as pessoas. Então, foi um evento bem legal. Na verdade, o vídeo, era para a gente passar um vídeo, só que o vídeo deu um probleminha aqui, a gente vai passar ele no final. Enquanto o Diniz vai falar, eu vou subir ele para cá, para a gente estar passando. Tivemos também a homenagem das mulheres, que aconteceu no dia 11 de março, que foi próximo ao Gravatá. Tivemos algumas aulas de Zumba, algumas atividades. Tivemos também, dia 7 de abril, a encenação do Paixão de Cristo, que aconteceu na Praça da Catedral. No dia 1º de maio, aconteceu a abertura do Dia do Trabalhador, dos eventos do Dia do Trabalhador, que aconteceu na Praça do Santuário. Dia 20 de maio foi o show de abertura pelos 111 anos de Divinópolis, onde tivemos também um evento na Praça do Santuário, com algumas bandas. aí tem o Toque Mais e o Igor e Júnior. Tivemos também, esse é o dia 21 de maio, que aconteceu o Festival de Dança para Todos, que é um festival de dança com todas as maiores escolas de Divinópolis. Tivemos também o desfile cívico do 1º de junho, que também é um evento bem legal, que a gente acha, que envolve todas as secretarias, envolve todas as entidades, que, graças a Deus, também foi um sucesso. Tivemos a nossa primeira edição do Divino Inverno, que foi o nosso Festival de Inverno, de Divinópolis. A ideia, ele começou bem para a gente, com bandas da cidade, só que, para nossa surpresa, foi um evento muito legal, onde tivemos aproximadamente a expectativa de público de 20 mil pessoas, onde foi um evento que ele começou de 10 horas da manhã às 10 horas da noite, onde tivemos o Espaço Kids, tivemos Larry Beatles, Dias de Truta, tivemos Texas, várias bandas para todos os gostos também. Aí a gente tem um vídeo também, só que o vídeo deu probleminha. Aí a gente está... Aí nessa imagem tem o pimpão e fumaça, começou às 10 horas da manhã, então a gente já vê que a praça já estava muito cheia, então a gente teve uma presença muito legal das famílias, de crianças, que foi um evento bem positivo para a gente também. Nós também tivemos o Divino Motofest, que foi no dia 22 de julho, que foi um evento em parceria com os motoclubes, com vários motoclubes da cidade, foi um evento também super legal, sem nenhum tipo de problema, foi muito bacana, foi sábado e domingo, foi um evento bem família, bem para todos os gostos. Tivemos também a primeira festa junina na Praça Céus, que aconteceu no dia 8 de julho. Aí também tivemos o DiviFest, que é um evento cristão, que aconteceu no dia 1º de julho. E, na verdade, aí estamos com eventos apoiados em 2022, só que a data ficou errada, esses eventos são de 2023. Então, são vários eventos que acontecem em parceria com a secretaria, onde a gente disponibiliza alvarás, banheiros, brigadistas, orientadores, enfim, cada evento tem a sua parceria conosco via secretaria. Então, é isso. Muito obrigado. Gente, enquanto ele vai arrumar o vídeo aqui, então eu vou finalizar. E, dizendo para vocês o seguinte, teve vários momentos dentro da cultura que marcaram esse período. Um dos maiores foi quando a CEMIG, que patrocinou o Natal Divino, disse que nunca viu na vida, de todas as empresas que ela compartilhou, um momento que ela visse que o secretário, a Secretaria de Cultura, preferisse pegar o dinheiro e pagar o artista para cantar do que pegar e colocar mais luzes para enfeitar a praça. E foi isso que nós fizemos. Nós deixamos de comprar mais luzes e preferimos pagar artistas para cantar para ajudá-los também na parte financeira deles. Outra grande coisa que a gente fez foi o ABCB do Teatro e da Escola de Música e a reforma do Casarão, que é um sonho que a gente já tem há muito tempo, e é graças a vocês também que ajudaram, votando a favor do empréstimo também. Nós ajudamos no teatro, a gente pode liberar o teatro para eventos que vão beneficiar associações, entidades carentes, e que não vão cobrar ingresso para estar realizando o evento. E, com isso, a gente conseguiu ajudar muita gente. Então, para nós, é muito gratificante também. E, principalmente, nós conseguimos reunir, tanto nos bairros como aqui no centro, diversos grupos artísticos. Nós conseguimos o Afro, nós conseguimos a cultura brasileira, nós conseguimos o MPB, nós conseguimos o sertanejo, o pagode, nós reunimos vários artistas, e deixou de ter em Divinópolis o grupo A, o grupo B e o grupo C. Hoje existe uma Secretaria de Cultura, e existem os artistas, que são pessoas que hoje têm um coração bom e que várias vezes aqui participaram como parceiro da gente. E saber que a gente conseguiu atingir um público de mais de 200 mil pessoas durante um ano, para nós é muito gratificante. E eu quero agradecer a todas as pessoas que fazem parte dessa equipe de tudo. Quero passar a palavra para os vereadores. Primeiro, o vereador escrito, o vereador Ademir Silva. Alô, Diniz, boa tarde. Boa tarde, Ademir. Só alguns esclarecimentos, só para mim ficar por dentro aqui. Primeiro, sobre o ICM Cultural, o senhor falou que vai tentar esse ano para passar para 18%. 18 pontos. 18 pontos. Qual é a base de cálculo desses 18 pontos? É o seguinte, Ademir. Cada coisa que você faz nos bens tombados, tanto material como imaterial, trabalhos de... que, por exemplo, o Faber faz nas escolas, isso faz com que a crescente, aumente a pontuação. Por exemplo, com a reforma do Casarão, que é um bem tombado, a gente acredita que vai ganhar uma grande pontuação. Com a reforma que a gente fez na estação ferroviária de Pintar, a gente já ganha uma pontuação. Com o trabalho que ele faz de ir nas escolas, de levar, fazer aquele livrinho que a gente fez, é uma pontuação. Então, tudo que você faz com os bens tombados, faz com que o ICMS da cidade aumente. E esse dinheiro é voltado para gasto com a cultura? Isso. Aí ele vai 50% para o Conselho de Cultura e 50% para o Conselho de Patrimônio Cultural. Do patrimônio cultural, nós podemos usar esse dinheiro somente com coisas, com reformas, onde tenha um bem material. Eu só posso gastar no teatro, ou na escola de música, ou na estação ferroviária, ou no Casarão. Eu só posso gastar esse dinheiro com isso. E desse dinheiro, esse financiamento que nós aprovamos aqui, vai ser descontado desse dinheiro? Esse financiamento, não. Esse financiamento, ele pode ser pago de acordo com o fundo, mas ele não pode ser tirado direto do fundo. Por exemplo, ele é feito reformas, ele não pode ser construção. Por exemplo, o teatro, eu quero reformar o teatro agora, ano que vem. Sim, não, estou perguntando sobre o financiamento. O financiamento pode ser pago por esse dinheiro? Isso eu não sei te responder pela questão da fazenda, se pode, mas eu acredito que possa, sim. Mas eu vou conferir e mando para o senhor a resposta. Beleza. Bom? Eu gostaria também de cumprimentar as meninas aí. Eu fui em algumas festas de reinado, e elas estavam lá, trabalhando lá o dia todo. Só que eu estou ficando sem voz, porque agora aconteceu... Isso aconteceu ainda, está muito gelado aqui. Aí eu queria cumprimentar as meninas pelo trabalho delas, que eu vi lá, ficou o dia inteiro, lá ficava quase que o dia todo, lá correndo atrás, tirando foto, fazendo drones lá. Parabéns pelo trabalho. E outra coisa, esses ônibus, a contratação deles é feita através da Secretaria de Educação? Não, ela é feita pela licitação, pela Secretaria de Cultura, porque esses ônibus só podem ser para reinados. Então, isso é coincidência que, às vezes, a empresa que ganhou é a mesma que está pensando lá no... É coincidência. É porque é das poucas empresas também que tem de vinópolis. Esse recurso que é arrecadado pelo aluguel lá do Teatro Gravatar, é aplicado aonde? Nós, geralmente, usamos eles para palco, luz, esses eventos que a gente ajuda bastante. O dinheiro que entra no Fundo de Cultura, ele entra 50% do ICMS Cultural, ele entra o da escola e o da biblioteca. Da biblioteca, geralmente, a gente usa muito a biblioteca, da escola de música também. Do teatro, a gente usa nas reformas que a gente faz, igual a essas manutenções que os meninos fazem lá, a gente usa esse dinheiro, e usa também para os eventos que a gente... Como faz parte do fundo, a gente pode usar eles para pagar palco, luz, som, banheiros, tendas, tudo que faz com que fomente a cultura dentro do município. Tá, mas isso não vai para o Caixa Geral do Prefeito? Não. Fica direto na cultura? Fica direto na cultura. Nós tivemos uma reforma lá do telhado do Teatro Gravatar? Tivemos? Não. Não, do teatro... Ah, não, sim, em 2021. E se foi... Aquele dinheiro foi verba de algum deputado? Foi do emenda do Domingos Sávio. Foi do Jair Martins, não? Jair Martins? Foi do Jair Martins, desculpa, gente. Estou perguntando, é porque eu lembro que na gestão passada... Isso, foi do Jair Martins. O dinheiro estava lá agarrado lá, nunca desgarrava. Isso. Aí liberou, então. Liberou, já fez a reforma, e agora nós vamos fazer a reforma interna do teatro. Foi a pintura e o telhado do teatro municipal. Tudo com essa verba? Tudo com essa verba, do Jair Martins. Eu gostaria, aproveitando aqui a menina da escola de música aqui, como que funciona o agendamento para a apresentação do coral municipal? Como é um grupo que ele só é funcionário o regente. Então, sempre é enviado um ofício com a data pretendida de quem solicita, e o aceitação ou não depende dos cantores. Então, é feito um levantamento de quem pode ir, se a gente vai ter um coro suficiente para o coral atender a demanda. Geralmente, está vinculada à disponibilidade dos cantores, que são voluntários. Isso acontece a mesma coisa com a banda municipal, coral municipal e o grupo oficina de música, que são grupos maiores. Então, como só tem o regente, a banda ainda tem quatro pessoas que são da escola, professores e funcionários que participam, mas só eles também não fazem. Então, toda a aceitação de convites é feita mediante a aceitação dos voluntários que fazem parte dos grupos. Muito obrigado. Passa a palavra agora para o vereador Wilson, José Wilson, periquito, beleza. É nóis. Diniz. Oi. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. É um prazer receber você e sua equipe, para dar esse esclarecimento tão importante para a Câmara Municipal de Vila-Nópolis. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Só dúvidas que eu quero. Às vezes, as pessoas até perguntam a gente e não sabem, às vezes, responder direito. Sobre a estação, ela é da prefeitura, ela é do governo, ela tem uma prestação de serviço para a prefeitura com ela, como funciona lá? A estação central, ela foi doada para a prefeitura através de um termo. Mas, na verdade, ela pertence à VLI. Só que ela não tem como... Ela é da prefeitura, vamos dizer assim. Ah, tá. Porque até hoje me perguntam, é da VLI, não, da prefeitura. Sempre a prefeitura está lá, às vezes tem que sair, então tem um tipo de incomodado, alguma coisa. Ou é definitivo. Isso, eles têm um incomodado, onde eles não têm como tirar a gente assim de lá, não. Certo, obrigado. Agora, sobre o museu. Você estava falando do museu, agora vai fazer aquela reforma. Qual o prazo? Como vai fazer? Vai modificar, fazer alguma coisa neles? Diferente do que ele é? Ou vai manter aquela mesma característica que ele tem? Quer dizer, só melhorar ou fazer? Nós temos que fazer algumas reformas pela questão da lei de acessibilidade. Que agora todos os imóveis que a gente mexa têm que ter acessibilidade. Como o casarão é muito velho, a gente tem que manter a estrutura original dele. Dentro da lei, o que a gente for fazer de diferente, tem que fazer diferente. Para mostrar, tipo assim, nós mexemos nisso aqui em tal data. Então, o que vai ser feito? Vai ser o banheiro que está interno, ele vai passar para a parte externa, para ficar com o elevador no meio. Então, vai ficar o elevador, junto com os dois banheiros, atrás do casarão. O projeto já está pronto? O projeto já foi pronto, aprovado. Foi feito aí na cultura? Foi aprovado pelo COMPAC, que é o Conselho de Patrimônio Cultural. Já está todo pronto e feito. Tudo que a gente puder aproveitar, que já é, que tem coisas lá, por exemplo, tem madeiras, tem coisas que não tem como nem se tirar de tão que é boa a madeira daquele prédio. E tem coisas que não tem como se aproveitar, que tem que mudar. Infelizmente, a reforma está para isso. Ele é um casarão antigo. Só para fechar, a biblioteca pública já mudou em vários lugares. Lógico que ela ficou várias vezes ali, muitos anos, na 7 de setembro. Hoje já foi para lá. A secretaria que paga o aluguel dela, qual o valor? Nós pagamos, qual está isso? O aluguel da biblioteca, 10 mil... 8.463 reais. Porque eu acho que lá era mais de 15. Ali era 32, ia passar para 42 mil. Porque futuramente nós temos que ajudar a prefeitura a construir um prédio próprio para poder levar, para a gente poder tirar essas secretarias dos aluguéis. Porque isso é um projeto que a gente já tinha há muito tempo. Espaço lá na prefeitura nós temos em muito. E hoje nós temos, como a Luciane falou, um dos maiores acervos, uma das maiores bibliotecas da região. Então, o local hoje é tão bom que o pessoal, até no início eles criticaram, hoje eles estão elogiando. Porque além do tamanho, a gente mudou a iluminação toda, a gente fez toda uma estrutura para atender as pessoas da melhor maneira. Eu vi que ficou muito bom. Apesar de ser funcionário público há muitos anos, a gente tem acompanhamento com as meninas aí, sempre a gente está na secretaria, e fico feliz com esse mandato. A gente sabe bem crescendo a administração e sempre colocando pessoas que queiram trabalhar em prol de divino óleo. É isso que nós precisamos. Tanto vocês daí, como nós de cá, melhorar para a divino óleo. Nós somos passageiros, mas nós temos que deixar as coisas boas para quem for ficar, que vem depois de nós. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. E nós nos colocamos à disposição para vocês também, da casa, para qualquer coisa que precisarem. Muito obrigado. Sr. Presidente. Palavra, Anderson, da Academia. Sr. Presidente, parabéns pela apresentação de vocês aqui. Isso é de grande importância e mostrar para a população de Vampolitana o tanto que é importante a cultura na nossa cidade. Resgatando coisas que estavam paradas, de gestões anteriores, e agora vocês, com essa nova gestão com o prefeito da cidade, querendo fazer as coisas acontecerem. Isso é muito importante. Então, parabéns pelo calendário. Isso é muito importante para o Vampolitano saber os reinados, saber os eventos, festivais da nossa cidade, saber as atividades que acontecem na Talibar Lago, que isso é muito importante. Os trabalhos que acontecem no Gravatá, os trabalhos que acontecem na Escola de Música, e isso não pode deixar morrer, porque isso é de grande importância e é um diferencial para a nossa cidade. Parabéns pela transparência, e pode ter certeza, não só eu como vereador e outros vereadores, não vão deixar essa essência acabar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agora nós vamos apresentar o vídeo. Agora a gente vai passar o vídeo do pré-carrafal. Você descongela a imagem lá? Tá, porque tá no coisa. Tá, porque tá no coisa. Não, não, porque é no lugar. É bem. Não, não, porque é no lugar. Eu acho que vai pegar o negócio do mesmo formato. Não, não, porque é no lugar. Não, não, porque é no lugar. Não, não, porque é no lugar. Não, não. Não, não dá. Tem ruga aqui, ó. Não, não, porque é no lugar. Não, não. Não, porque é no lugar. Não, porque é no lugar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Esse agora é o do Divino Inverno? Obrigado. 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 Agradecer a boa vontade do vídeo, mas a prestação de conta não pode passar a vídeo, a nossa moça do VAR nos chamou a atenção ali. Diniz, eu quero te parabenizar, parabenizar toda a secretaria, o tanto de evento que foi mostrado, como que foi organizado. Quero parabenizar a todos vocês, o Balão, a Thais, a Maria Tereza, Tetê, Luciane, Fernando, você. E você pode contar sempre com esse vereador. Eu participei um pouco, igual o Balão falou, Divino Motofest, para mim foi show demais. Então, a gente tem que te agradecer muito por isso, porque eu costumo falar assim, na hora de cobrar a gente cobra, na hora de a gente elogiar tem que elogiar. Esse é um secretário que sempre está trabalhando, e quando a engrenagem funciona, a secretaria funciona. Então, parabéns a todos vocês, a gente ficou muito satisfeito. Pode contar com esse vereador, se Deus quiser, esse ano a gente vai pôr emendas de novo, para a gente movimentar, não só lá, mas igual a gente pôs na Congadive. O pessoal ficou tão satisfeito com um simples almoço, um simples não, um almoço delicioso, mas pode contar sempre com esse vereador também. Quero agradecer a todos vocês e passar as considerações sinais para o secretário. Eu que tenho que agradecer a todos vocês, que estão sempre dando apoio para nós, e dizer que a Secretaria de Cultura está aberta para toda a população. Nós vamos montar um credenciamento, que a gente montou um, e através desse credenciamento a gente conseguiu contratar os artistas, que eu acho que a prefeitura está precisando disso, e vai ser feito outro, e a Secretaria de Cultura é para levar e fomentar a cultura de nosso município. Então, é contar com a gente, e muito obrigado a cada um de vocês. Eu que agradeço. Às 15 horas e 35 minutos, é encerrado a prestação de conta da Secretaria de Cultura. Muito obrigado e até a próxima.